Aqui plantando uns coqueiros na borda da estrada. Dimas aí, vinil dão. Olha aí como tá ficando. Estrada aqui, ó. Olha aí. Aqui nós estamos estrumando com esse restinho aqui, ó. De folha que tá se decompondo. Que a gente junta todinha aqui. Essa folha que tá se decompondo aqui, toda vai pro buraco. Aí nós estamos misturando ela. Estamos misturando ela com strume. Aqui o esterco de bode e de ovelha. E nós estamos misturando também com a bagana. Tá misturando tudo aqui, colocando no buraco. Olha aí. Aqui nós estamos fazendo aqui uns buracos aqui a 60 por 60. Hoje como choveu, nós vamos plantar os coqueiros. E quando for amanhã, se a estrada tiver um pouquinho mais seca, a gente vem plantar as outras frutíferas. Tem um abacalho também. Manga rosa e manga tome. Tem um abacalho também. Descansa o abacalho também, viu? Tem um enjovinho também. Aí é lado de vó, vê? Sai! Você vai se separar ali no cuirinho aqui e ficou de bode. Aqui é macio. Já plantamos todos os coqueiros. Agora tem aqui uns pés de tamarina Enxertado Pra gente plantar Tem essa manga rosa A gente tem ali um Outro pé de manga Abacate Abacate Graviola E tem esse pé de graviola aqui Pra gente plantar por aqui também Ele já tá maiorzinho Que a gente tem aqui E veio No mesmo saco Do coqueiro Uma planta Castanhola Vou plantar ela por aqui pra ver Ela veio junto Com o saco do coqueiro O pai foi buscar mais um Um estercozinho ali E E E E E